Hoje sonhei que tu estavas a beber café No lugar onde te vi pela primeira vez E agora já não Já não acordo a ouvir o som de tua voz Onde já vão as promessas de sermos a voz Deixa-me dizer O que fico por fazer Faltou vontade agora é tarde o tempo Não nos deu outra oportunidade Falhamos os dois na verdade Faltou vontade eu sei que é tarde agora O amor ficou lá fora Resta-nos ser só metade Ontem à noite passei pelo mesmo café Onde me davas a mão sem eu ter de pedir E agora sou só eu Já não acordo a ouvir o som de tua voz Onde já vão as promessas de sermos a voz Deixa-me dizer O que fico por fazer Faltou vontade agora é tarde o tempo Não nos deu outra oportunidade Falhamos os dois na verdade Falhou vontade eu sei que é tarde agora O amor ficou lá fora Resta-nos ser só metade Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sem ti sou só metal Falta vontade agora é tarde o tempo Não nos deu outra oportunidade Falhamos os dois na verdade Falta vontade eu sei que é tarde agora O amor ficou lá fora Reste no ser só metal Falta vontade eu sei que é tarde agora Eu sem ti sou só metal O Fernando Ariel ao vivo Nas palhares da comercial E metade mais um avanço para o disco